Música Presidente da República condena Acto Grupo Hamas no Israel, tamba ou Emma Seville. Presidente da República no Laureado Novel da Paz, Jerama Jorta, condena a Acto Grupo Hamas, Palestina no Israel, tamba ou Emma Seville, Barak. E condenamos Israel na violência na casa, condena a Hamas, tamba ou Emma Seville, Israelita, mas bem maneira Israel a retaliação, nem até de crime internacional. E depois o embaixador israeliano Novel, que atuou nha arrogância, nha arrogância, ataca o secretário-geral e exige o secretário-geral acto resignal. Então o secretário-geral até te botanvela o Moussa Tete. E botanma que nese, ato exige o secretário-geral nha resignal. Então, defende-me a casa, secretário-geral, e é discurso. E nós, agora, a citação não acontece, o telefone aquelas do presidente Marcelo Bela Sousa de Portugal, o presidente Lula e o Brasil, e todos têm que solidarizar o secretário-geral. Lá ele aceita o embaixador israeliano e ataques do secretário-geral. Depois escolhemos a Escola da Ucrânia, o fundo nela ao nafato, e o impacto da vida do outro, botanma que se enxergue o fundo, depois o mundo, o resto, mas sofre. E essa barra o loronghito, fulano outubro tinangné, grupo Hamas nebehalo ataque para Israel, hode hamate cidadão atusito, inclui labaric no cair cidadão Israel-Barack. Háfuei na acontecimento refere, Israel halo contra ataque airo, hode atinsihelafate, mesquita no responsável Hamas-Niouma, hode hamate em marihum barrihu, inclui labaric. Selina López, Agustino da Costa, Jemen. Hode hamate em marihum barrihu,